Gravando! Você não entende a fóvel Com medo de pegar açúcar No alcance no mel Experimente tomar uma banha de chuva E conhecer a energia do céu A energia da água sagrada Lá vai soar a cabeça dos pênis Uma chuva Um beijo ficará devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Um beijo ficará devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Tem dias que a gente aponta Com medo do escuro Tem dias que a gente dorme e sente-se seguro Então olhando a gente acorda Tem dias que a luz pra ver Percibo que já tenho tudo De sua falta no céu A cor do mar e o céu azul Vento a sombra Com o meu braço E a cor da ira se confunde com seu corpo Com o meu braço Quanto no céu E a cor do mar e o céu azul Até a cor do mar e o céu azul Eu peço, 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 só um approval de alegria Para nunca mais chorar Tchau!